Boa tarde a todos, dando continuidade então as nossas gravações da disciplina Física Experimental, Eletricidade e Magnetismo. Hoje nós vamos conversar aqui sobre o experimento de número 4, que trata de elementos passivos em circuitos. Basicamente vamos trabalhar com os elementos passivos dipolares. Dipolar porque ele tem dois terminais, então é por onde flui a corrente, a corrente entra por um terminal e sai pelo outro. O objetivo do experimento hoje é ver como diferentes dispositivos apresentam diferentes curvas de corrente em função da diferença de potencial entre os seus extremos. Para isso nós vamos trabalhar basicamente com resistores, com um dispositivo chamado diodo, um termistor, uma lâmpada de filamento e um LDR. Então, a menos do LDR, cujo significado é Light Dependent Resistor, ou seja, um resistor cuja seu valor de resistência muda com a luminosidade que ele estiver detectando, tá certo? E, eu não falei anteriormente, me desculpem, o termistor também é um resistor cuja resistência varia de acordo com a temperatura que ele tiver sujeito, né? Então nós vamos trabalhar com esses, a menos do LDR, todos esses outros dispositivos serão utilizados de acordo com a figura 4.1 do seu roteiro, tá? A figura 4.1 ilustra dois tipos de circuito. Então, onde está escrito na figura dipolo, são os nossos elementos que serão trocados. A figura da esquerda é esta configuração que está aqui para vocês, olha. Nós teremos uma fonte, né? De tensão DC, que está aqui, o nosso referencial e o potencial aplicado. Acompanhe a figura. Depois, por continuidade aqui na protoboard, olha, nós vamos passar por um amperímetro, tá certo? A corrente. Esta corrente passa pelo nosso elemento dipolar, que aqui nesse caso é um resistor de 100 ohms, que está aqui colocado, tá? Aí, vejam, isso aqui é só um curto-circuito, novamente um curto-circuito e voltou para a fonte. Então, isso fecha o nosso circuito, tá certo? Vejam que o voltímetro na figura da esquerda, ele está em paralelo ao dipolo. Então, aqui, ó, esses dois terminais, como vocês podem ver essas duas ligações, é o voltímetro que está em paralelo ao dipolo. Então, nesta configuração, nós vamos coletar vários valores de tensão e corrente no circuito, através da variação na fonte. Posteriormente, esse circuito será trocado para outro tipo de elemento dipolar, por exemplo, né? Neste caso aqui foi o resistor. Depois, nós iríamos tirar o resistor daqui, por exemplo, iríamos colocar o diodo, tá certo? Aqui está o diodinho, né? Outro exemplo poderia ser a lâmpada de filamento, que entraria aqui, tá certo? E assim por diante. Então, esta configuração, trocando os elementos nessa posição, é a figura que está à sua esquerda, na 4.1. Eu vou voltar o resistor aqui agora para vocês, para a gente ver como fica essa configuração para fazer a figura da direita, né? Do 4.1. Neste caso, vejam que o voltímetro, ele está fazendo uma leitura que pega o sistema que está com o amperímetro e o dipolo associados em série. Então, como aqui está o nosso amperímetro e aqui está o nosso dipolo, o voltímetro que estava conectado aqui, ó, anteriormente, fazendo a leitura apenas sobre o resistor, no caso, precisa ser deslocado desta extremidade para esta, olha, que agora, ó, a diferença de potencial que ele está medindo é a que envolve tanto o amperímetro quanto o elemento dipolar, tá certo? E depois, novamente, feito com o resistor, nós poderíamos vir aqui e trocar, fazer o experimento com o diodo ou fazer o experimento com a lâmpada e assim por diante, tá bom? Então, isto daqui é a parte inicial do experimento, né? Onde nós vamos levantando esta curva e ver para os diferentes elementos. Lembrando para vocês que como estes dispositivos trabalham internamente, nós estamos explicando durante a aula para vocês, tá? Mas no caso de fazer um experimento com o diodo, né? Para que ele trabalhe bem, o experimento flua bem, ele não vai estar sozinho aqui no circuito, tá? É necessário que a gente coloque em série com ele um outro resistor de 100 ohms, tá certo? Então, nós vamos fazer variações depois de tensão com a fonte regulável que vão de menos 0.8 volts a mais 0.8 volts em passos de 0.1, tá bom? No caso da resistência, né? Nós vamos usar a resistência de 1 kOhm. Novamente, as tensões serão variadas de menos 1 volt a mais 1 volt, também variando-se em passos de 0.1, tá ok? Neste caso, como a resistência é de 1K, não há necessidade de a gente colocar um segundo resistor para dividir a tensão. Por fim, no caso da lâmpada, que é essa daqui, ó, lâmpada de filamento, né? Os valores que nós iremos tomar da fonte regulável vão de menos 5 volts a mais 5 volts com variações agora que não mantém o mesmo passo, né? O roteiro está mostrando para vocês aí que uma certa faixa foi variada de 1 em 1 volt e uma faixa mais próxima ao zero foi variada de 0.1 em 0.1 volt, tá bem? Podem acompanhar pelo roteiro. Um outro dispositivo que tem uma característica muito peculiar aqui é o LDR, como eu falei para vocês, que é um resistor, né? Cuja seu valor de resistência medido depende da luminosidade que ele está absorvendo. Então, esse aqui é o LDR, certo? Light Dependent Resistor. Não, vocês não estão podendo vê-lo aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês aqui manualmente, ó, ele está dentro de um tubo de PVC aqui, ó, ele está conectado guardadinho aqui dentro, tá? Então, aqui estão as duas conexões soldadas dele, ó, de polar, tá certo? E nós temos aqui dois cabinhos banana para que a gente possa conectá-lo no circuito. Por que ele está dentro desse tubo? Nós temos uma lâmpada aqui, ó, nessa outra extremidade, também num tubo de PVC. Então, nós podemos usar isso como uma seringa, né, fazendo um êmbolo, tá? Existem marcações das distâncias aqui, ó, das posições onde a lâmpada será colocada. Então, quando a gente insere a lâmpada aqui, ó, estão vendo? Quando chega aqui nesse 30, ó, isso aqui quer dizer o quê? Que nós estamos a 30 centímetros de distância a lâmpada para o LDR. Quando a gente deslocar o êmbolo, ó, agora a lâmpada está a 27,5. Agora está a 25, 22,5, estão vendo? 20 centímetros. Então, isso nos dá qual é a distância da lâmpada ao LDR. E o seu valor de resistência vai estar mudando em função desta variação da luminosidade. O valor de resistência dele pode ser lido diretamente no multímetro, com o multímetro estando na função de homímetro, tá certo? Bem, vocês vão anotar esse valor, né, e vão fazer um gráfico do valor de resistência em função da distância. E vão ver qual é o comportamento desse dispositivo. A parte que envolve o nosso termistor, né, esses são dois tipos, tá certo? Se vocês conseguem visualizar bem aqui, ó, está conectado aqui, ó, em dois pininhos aqui banana, estão vendo na minha mão? E os dois pininhos banana vêm aqui, ó, estão conectados no nosso termistor, tá certo? Esse aqui é de metal. O outro que nós temos aqui também, ó, os dois pininhos banana, né, certo? E eles estão conectados aqui, e esse aqui é o nosso termistor de cerâmica, tá bom? Então, temos dois tipos, o de metal e o de cerâmica. Isso para que vocês possam ver diferenças entre eles, né? Então, qual que é o objetivo do experimento? Uma parte fenomenológica, de certa forma, no começo, onde vocês podem colocar a fonte de tensão em valores próximos a 0.O, menos 0.8, menos 0.7, menos 0.6, assim por diante, e irem observando o comportamento do termistor. Com uma forma de fazer um experimento sistemático, onde vocês possam coletar melhor os dados, fazer gráficos, a gente sugere para vocês que tomem cuidado ao avaliar, porque no caso do termistor de cerâmica, a gente deve fixar o valor máximo de 0.8 volts. No caso do termistor de metal, a gente pode colocar 10 vezes mais, a gente pode colocar 8.8 volts. Então, qual é o experimento? Seja qualquer deles com quem você estiver trabalhando, a gente fixa essa tensão máxima e nós vamos fazendo medidas do valor de resistência que nós vamos conseguindo em função do tempo, por exemplo. Nós podemos adquirir esses valores de resistência de 5 em 5 minutos, por exemplo. Isso nos permite depois fazer um gráfico da corrente no circuito ou da resistência que nós estamos tendo no elemento em função do tempo. Para isso, lembra do experimento anterior? A gente poderia tanto ter utilizado a figura 4.1 da esquerda ou da direita, está certo? Então, essa é uma parte para ver essa variação da corrente ou variação da resistência do elemento ao longo do tempo. A gente tem aqui no laboratório, isso aqui, que parece uma cafeteira, está certo? Elétrica. É basicamente um ebulidor. A gente coloca a água aqui dentro, tem um fio que vai na energia elétrica, tem uma resistência aqui, igual a resistência de chuveiro da sua casa, que vai aquecendo e nós vamos ter aqui, podemos fazer água até entrar em ebulição. Pois bem, o objetivo do experimento é pegar uma caneca, onde nós vamos colocar aqui água em torno de 85, 90 graus. Quando a gente tiver água aqui, cadê o termômetro? Está aqui, né? Nós vamos colocar também o termômetro, está certo? Para poder fazer a leitura, que se encontra esse sistema. E nós vamos inserir aqui dentro da canequinha o termistor, que vai estar com seus cabos banana ligados diretamente no multímetro, na função onímetro. Ou seja, agora não é mais um circuito, a gente não usa mais a fonte, nós vamos estar medindo direto no multímetro o valor da resistência do termistor. Então, nós vamos começar o experimento com um valor alto de temperatura e vamos avaliando, conforme nós vamos ter o resfriamento do recipiente, de toda a água que está aqui e do termistor, nós vamos fazendo anotações dos respectivos valores de resistência. O objetivo é tentar pegar aqui em torno de uns 10 pontos, né? Entre a temperatura ambiente e 85 graus Celsius. Então, com esse experimento, mais o anterior que foi feito com o termistor inserido no circuito, né? A comparação de corrente, nós temos duas formas de avaliar como que a sua resistência está sendo variada em função da temperatura. Tá bom? Bom, isso é muito simples, muito tranquilo. Isso encerra esse contato de vocês com elementos dipolares que são passivos quando inseridos no circuito, mas que podem ter comportamentos bem distintos, bem variados. O restante referente à aula, o professor está conversando com vocês agora na aula. Obrigado.